O técnico Osmar Loss está pressionado também, né? Porque tem que fazer um bom trabalho e seguir aí com o sonho da Libertadores. E ele falou aí com os seus espectadores, com seus ouvintes, e teve repórter especial, o presidente do Corinthians, André Sanches, deu uma de repórter, fazendo uma interlocução aí com a pergunta de torcedores. Muitas vezes, durante o jogo, estamos perdendo resultado negativo, e às vezes você fez uma ou duas reposições, uma mudança no elenco. Eu não vi assim mais, é a pergunta. O que por que temos reposição ou por que não acreditem ser necessário mais troca naquele momento? Então, uma pergunta que talvez venha mais com o cunho de querer saber qual o tempo das substituições, porque todos os jogos em que eu comandei, nós fizemos. Usamos o artifício de ter três substituições na partida, em nenhuma nós terminamos sem ter feito as três substituições. O que a gente requer é que, muitas vezes, uma substituição em sequência da outra, a gente precisa dar o tempo para a equipe se adaptar àquela modificação que foi feita, para a gente poder fazer uma reavaliação em cima do rendimento com a primeira substituição. Não adianta fazer duas ou três em cima de dois, três minutos, porque você não consegue nem deixar o jogador se habituar àquela nova função que está sendo determinada para ele. Esse tipo de programa aí, o Andrés perguntando e tal, perguntas, eu acho que são meio direcionados, escolha o que quiser, não é nada ao vivo e tal, de repente até a vontade de alguém dentro do clube perguntar e usar o torcedor como escudo. Eu não tenho coragem de perguntar, Bruno, você vai mudar e colocar o Gabriel Dias para jogar no ataque? Aí eu falo, Bruno, a televisão está perguntando se você vai colocar o Gabriel Dias para jogar no ataque, aí fica fácil, né? Fica, né? Parece que é um negócio, parece que está apertando, mas é claro que não está apertando o técnico, né? O presidente não vai fazer perguntas que o técnico fique constrangido ou que cause pelo menos alguma dificuldade ao treinador, não que o jornalista tenha que constranger o treinador, mas deve fazer perguntas que, às vezes, difíceis de serem respondidas, né? Isso faz parte. Então, eu acho que isso aí não acrescenta muita coisa, né? Dá a impressão de algo combinado, né? Eu vou perguntar isso aqui, então você já sabe, você já sabe o que vai responder, então eu não acho que isso aí acrescente muita coisa, não.